Quando eu tive a ideia de criar esse canal para me comunicar com pessoas que buscam entendimento do futebol, eu tinha sempre em mente que um dos nomes que teriam que aparecer aqui seria o do professor Alcides Scalha. Há muito tempo eu consumo, eu leio, eu estudo, eu aprendo com tudo que ele produz, e a gente tem que sempre ouvir essas pessoas. E o professor Alcides já tem uma história no estudo do futebol, na ciência do esporte, na pedagogia, e é impressionante como isso se mostra atual e como isso se mostra, de certa forma, até sem fim. Até porque a gente que busca entender o viés da complexidade do jogo de futebol, a gente nunca pode parar de aprender. Então, professor, é um prazer imenso tê-lo aqui. Eu já vou direto ouvir o senhor, porque muitas apresentações, muitas delongas não se fazem necessárias nesse espaço, porque quem consome esse tipo de conteúdo no futebol já conhece o senhor de muito tempo, já sabe a sua história de core salteado. Então, hoje eu ia te perguntar de maneira muito breve, professor, essa sua história, desde quando o senhor está nesse ramo, o que te motivou a buscar esses estudos, essas teorias que tanto fazem bem para nós, que queremos entender tudo que é complexo envolvendo o futebol. Enfim, professor, é um prazer imenso tê-lo aqui. Obrigado por ter aberto esse espaço na sua agenda para bater um papo conosco, professor. Marcel, inicialmente eu preciso, obviamente, agradecer as suas palavras e principalmente o convite e a possibilidade de conversar com vocês e com mais pessoas que estão interessadas em estudar o futebol. E, por incrível que pareça, tem muita gente interessada em estudar futebol. Isso é uma esperança para o nosso querido futebol. Veja, a minha história com futebol começa, como muitos meninos da minha época, na década de 80, sonhando em ser jogador de futebol. Corri atrás do sonho. Posso dizer que hoje, psicanaliticamente falando, eu resolvi esse problema de buscar o meu sonho e posso dizer que realizei esse sonho. Joguei futebol nas categorias de base da ponte, morei cinco anos embaixo do alojamento, lá no Moisés Lucarelli, de 86 até 90. Em 91, eu fui profissional no Velo Clube, em Rio Claro. Então, eu participei da campanha de acesso do Velo Clube, na antiga segunda divisão, para divisão intermediária, naquela época existia. E, em 92, já decidido de que eu não queria ter uma vida nômade no futebol e meio que resolvido a ideia de que eu tinha conseguido parcialmente atingir os meus objetivos enquanto menino que sonha em jogar futebol, eu entrei na universidade e entrei na Unicamp em 92. E aí foi o momento de transição, de sair, de deixar de ser um jogador para começar a ser um estudante e, ao ser um estudante, começar a desenvolver uma carreira profissional ligada ao ensino, à pesquisa e à extensão conectada, obviamente, pelo futebol. Então, futebol é, talvez, aquilo que me levou a estudar o que eu estudo hoje e abriu as portas para um monte de coisas que eu adoro fazer. Hoje, eu ainda... Eu posso dizer que até menti um pouco nessa questão de resolver o problema psicanaliticamente falando, porque, óbvio, eu ainda não tive um sonho. Eu acho que, quando eu sonhar que eu estou dando uma palestra, aí eu falo que eu resolvi o problema, porque eu ainda sonho que eu volto a jogar futebol, eu ainda sonho que eu volto ali aos treinos na ponte, que eu volto para o alojamento. Então, óbvio que há um recalque, há alguma coisa ainda que não foi totalmente resolvida. Mas eu acho que já está muito melhor. A intensidade desses sonhos são menores do que agora. Então, acho que logo eu devo ter um sonho que eu estou dando uma palestra ou dando uma aula. E, no momento em que isso acontecer, acho que as coisas indefinitivas resolveram. E aí eu sou, inconsciente e inconscientemente, um pesquisador, um professor, um docente que estuda futebol. Mas é muito legal ouvir você falar sobre sonho, professor, porque a paixão é a combustão de qualquer busca por conhecimento, por melhorar, por fazer diferente. Então, isso é o que move todos nós. Agora, professor, a gente até conversava já, porque eu queria introduzir os temas, começando pela questão da ciência do esporte hoje no futebol brasileiro. A gente já tem muita coisa boa acontecendo, mas eu vejo de maneira muito lenta a ciência do esporte entrando nos grandes clubes aqui no Brasil. É claro que a gente tem vários casos de sucesso, e eu sempre me apego nesse canal, professor, a falar de ideias e de conceitos e não de pessoas. Eu acho que a gente evolui muito mais por esse viés. Mas é muito tímida ainda a questão da ciência do esporte, e falo de pedagogia, falo de metodologia de treino, falo de profissionais trabalhando na medicina do esporte. Então, eu queria te ouvir sobre esse panorama. Como você enxerga tudo isso, professor? Está muito lento, está melhor do que há 10 anos. O viés físico a gente já tem consolidado. A gente até bateu um papo nos anos 80, isso foi introduzido, e a gente hoje não questiona mais a questão física no futebol brasileiro, principalmente. Mas, de uma maneira geral, professor, as ciências do esporte estão em que estágio aqui no Brasil, na sua visão? Veja, Marcelo, eu vou falar de maneira geral, a ciência do esporte ainda está engatinhando no cenário acadêmico, nas universidades no Brasil. Para você ter uma ideia, nós temos três cursos, na verdade, dois cursos agora, apenas, onde você pode entrar especificamente para estudar esporte, especificamente para ter como tema do seu estudo o esporte, envolto, obviamente, pelas ciências do esporte. Antes, a gente tinha a UEL, mas a UEL fechou o curso. Acho que não vem ao caso a gente entrar nas questões políticas do motivo desse fechamento. Mas nós temos o clássico curso da USP, de 92, que inicia-se no ano de 1992, ou seja, é um curso consolidado. E é interessante você ver que ele já traz um impacto. Você tem muitos treinadores hoje que já estão conseguindo chegar a um certo nível de excelência, que são oriundos desse curso da USP, desse curso de 92. Nós temos dirigentes esportivos que são oriundos desse curso da USP. E nós temos, recentemente, a Unicamp entrando nesse cenário com a criação do curso de ciência do esporte. O curso de ciência do esporte da Unicamp é muito novo. É um curso que tem a primeira turma em 2009. Então, nós estamos agora conseguindo já ter um retorno dos nossos egressos do quanto eles estão conseguindo fazer a diferença, principalmente no interior do estado de São Paulo, trabalhando nas categorias de base dos clubes. Nós temos muitos ex-alunos que estão aí já trabalhando com destaque nas categorias de base dos clubes. Mas é muito recente. Fora isso, você tem o esporte sendo tratado junto com a grande área da educação física. A educação física é uma grande área do conhecimento. É uma grande área do conhecimento que envolve, basicamente, um curso de bacharelado em educação física, que é um bacharelado generalista. Então, é o equivalente à formação de um clínico geral. Então, você tem pessoas que são formadas para trabalhar em tudo e não necessariamente tem um aprofundamento advindo da sua formação. E você tem os cursos de licenciatura em educação física, que tem um enfoque agora, principalmente depois de 2003, com as mudanças das políticas educacionais, muito, muito focado para as aulas de educação física escolar. Então, o esporte, quando ele briga, ou ele tem que encontrar espaço nos currículos dos cursos de bacharelado em educação física, ele divide muito espaço com o fitness, ele divide muito espaço com o lazer, ele divide muito espaço com outras áreas que precisam ser desenvolvidas na grande área de educação física. Então, um curso de ciência do esporte, ou a abertura de mais cursos de ciência do esporte, se faz de extrema urgência. Porque quando você vai e se matricula, por exemplo, os nossos alunos no curso de ciência do esporte, na FCA, que fica no campus de Limeira, da Unicamp, o interessante é que o curso de ciência do esporte da Unicamp, ele fica separado do curso de educação física da Unicamp. O curso de educação física da Unicamp fica em Barão Geraldo. Lá tem dois cursos, licenciatura e bacharelado. O curso de ciência do esporte fica no campus de Limeira, onde nós temos o curso de ciência do esporte alocado dentro de uma faculdade de ciências aplicadas. E olha que interessante, Marcel, a gente falava da importância da interdisciplinaridade, do pensamento diferente. A FCA é concebida exatamente para trabalhar com o grande tema da interdisciplinaridade. Então, lá nós temos seis cursos que são organizados para serem desenvolvidos de forma com muita interrelação, com muitas disciplinas em comum, com áreas que são totalmente conectadas. Então, você tem um curso de ciência do esporte, um curso de nutrição, um curso de engenharia de manufatura, um curso de engenharia de produção, um curso de administração e um curso de administração pública. Então, imagina a possibilidade de formação mais ampliada de uma pessoa que faz uma faculdade, que faz um curso nessa faculdade, que tenha a possibilidade, então, de buscar complementação na sua formação em outras áreas. Ou criar, por exemplo, projetos que permitam, e eu tenho desenvolvido alguns projetos dessa natureza, com colegas da área das ciências exatas, por exemplo, para discutir análise de jogo, com colegas da área da filosofia e da sociologia, para discutir as questões pedagógicas totalmente imbricadas com as ciências humanas. Então, é um campo muito fértil para o crescimento do curso de ciência do esporte. Mas, fora isso, falando de maneira específica, o curso é totalmente voltado, e todas as disciplinas são voltadas para discutir um objeto de estudo, que é o esporte. E o esporte, a partir dos seus contextos. Então, para você ter uma ideia, disciplinas conectadas, o curso tem. Eu fui coordenador do curso logo no seu início, eu estou lá desde a primeira turma, então faz 11 anos que eu estou no curso. E fui o seu primeiro coordenador, então eu construí a base do projeto pedagógico do curso. Qual foi a base do projeto pedagógico do curso? Tem um núcleo comum, que vai ao encontro disso que eu acabei de falar para você, dessa interação entre as várias áreas, e aí, pensa numa árvore que tem um tronco comum, e daí ela ramifica para dois grandes galhos robustos, um ligado à área do esporte na perspectiva biológica, e outro ligado à área do esporte na perspectiva pedagógica. Então, você tem uma série aí, quando esses dois troncos se ramificam em muitos galhos, que em alguns momentos se conectam lá na frente, no andar do curso, mostra que a quantidade de disciplinas que discute pedagogia do esporte é muito grande. Nós temos, por exemplo, no currículo, cerca de oito a dez disciplinas de núcleo comum, ou seja, para todos os alunos, para discutir pedagogia, para discutir metodologia de treino, e um leque numa mesma quantidade de disciplinas que vão cuidar da parte mais da avaliação física, do treinamento físico, e de todas as outras, da fisiologia, da biologia, da bioquímica, todas ligadas a essa perspectiva mais biológica. Então, veja como essa quantidade de foco, de formação para o esporte, não tem espaço num curso de bacharelado, porque não dá tempo. Ele não pode ter todas as disciplinas, porque ele não, senão ele não consegue se formar enquanto um especialista. Por isso que o curso de ciência de esporte, diferente de um clínico geral, forma uma pessoa mais especialista na área de esporte. Não é um especialista total, mas é um clínico que trabalha de maneira mais específica com o esporte. Então, por isso é tão urgente, por isso é tão necessário, e por isso que eu digo que nós estamos engatinhando, porque nós temos dois cursos que têm essa possibilidade de dar uma formação muito intensa para os seus alunos no que diz respeito ao esporte. Nos outros cursos, não quer dizer que eles sejam ruins, mas depende mais do aluno querer buscar uma formação no esporte, tentar encontrar no seu curso alguns professores e algumas disciplinas no qual ele pode se empenhar mais do que, por exemplo, num curso de esporte, onde ele vai ser totalmente impactado por várias reflexões no campo do esporte. Professor, e essa sua fala é muito rica, e eu trago muito para o nosso futebol. A realidade do futebol brasileiro, ela ainda... Existe uma cultura por trás que inconscientemente é contra o estudo. Para ser bem claro e direto, o viés político que domina os clubes aqui no Brasil são contra... Esse viés, ele é contra a mudança, e as pessoas que buscam o conhecimento, eu falo por mim, porque eu, na minha área de atuação no jornalismo, eu busco entender mais os porquês do jogo. E vejo pessoas também em várias áreas, em vários players dessa indústria do futebol também buscando isso, mas ainda em grandes clubes há uma resistência. E eu vou engatar em outro tema com base nisso, professor, eu queria muito te ouvir. O senhor falou também de metodologia de treino e pedagogia. O senhor tem N publicações nesse sentido, Pedagogia da Rua, que hoje mudou do que era 20, 30, 40 anos atrás no nosso Brasil, também por vários fatores. Mas como que é isso, professor? O senhor também enxerga que a gente tem uma resistência de metodologia de treino, de pedagogia, há um gap nos nossos profissionais. E aqui eu quero falar de alto nível, eu quero falar de séries A e B do Campeonato Brasileiro, que são, teoricamente, os 40 melhores profissionais do nosso futebol. A gente ainda tem esse gap, professor, é do nosso sistema, é da nossa cultura, ainda se treina de qualquer jeito, se dá pouquíssimo valor para o treino, professor. Aqui eu acompanho muito treino de clube, eu acompanhava no período pré-pandemia, que agora não está podendo. E se aceita treinar de qualquer jeito, se se aceita dar migué, o jogador dá pouco valor, ou então se ele tem uma semana cheia de treino, ele segunda, terça e quarta treina mais ou menos, quinta e sexta ele treina um pouco mais intenso, porque sabe que sábado vai ter 10 mil pessoas no estádio. Mais ou menos assim. O senhor enxerga também esse gap, professor, e falta pedagogia aos nossos profissionais? Ainda vai muito na base da aleatoriedade. O cara faz porque ele acha que é assim, sem uma pedagogia por trás? Não tenho dúvida, Marcel. Você está coberto de razão. Você não fala com intuição, você fala com conhecimento. Não é simplesmente um achismo. Você traz evidências que comprovam essa fala. E não tenho dúvida que a base disso tudo, e a gente já conversou uma oportunidade sobre isso, é muito ligada a um inconsciente coletivo e para alguns conscientes, que é ainda se pautar numa epistemologia inatista. Ou seja, numa teoria do conhecimento que se pauta na lógica do dom. Quer seja um dom divino, quer seja um dom genético. E esse dom é exatamente aquele que destrói o treino. Que é exatamente aquele que fala que não precisa treinar, porque na hora que eu precisar, vai emergir de dentro de mim a resposta que eu tanto preciso para resolver o problema. E se isso está na sociedade como um todo, porque isso não é um problema do futebol, é um problema da nossa sociedade. Nós estamos vivendo um negacionismo exatamente porque a sociedade não consegue enxergar a escola como um meio de ascensão social. Porque nós temos graves problemas estruturais na nossa sociedade, no qual a educação não é o caminho da ascensão social. Então, isso é, no geral, que óbvio que o futebol é um reflexo da nossa sociedade, então, óbvio que isso reverbera no campo do futebol. Quer seja na gestão, quer seja nos treinadores, quer seja nos jogadores. O que é mais dolorido é quando vejo aqueles meninos com baita potencial para jogar, mas que não se dedicam porque acham que têm o dom. E aí, quando têm as oportunidades, eles não vão conseguir atingir aquilo que até eles poderiam atingir. Por quê? Porque perderam as janelas de oportunidade, porque perderam os momentos, porque perderam a possibilidade de aproveitar o momento. E aí eles... Eu brinco muito com uma analogia. Eu gosto muito de analogias e tem algumas analogias que são interessantes. Aquela analogia clássica, quem é do interior sabe do que estou falando, porque já viveu muito disso, de ter na cidade uma figura, geralmente um ex-jogador, que atrai um capital simbólico, e todas as crianças querem jogar no time desse ex-jogador. Então, você tem na cidade uma super seleção. E aí esse camarada faz com que esses meninos só joguem ali. E óbvio que todo jogo é 20 a 0, e óbvio que todo jogo o fulano, o beltrano e o ciclano se acham superpoderosos. E aí... Então, eles são os reis das cidadezinhas. Aí eles, em determinado momento, vão fazer teste num clube. saem do seu pequeno reinado e vão conhecer a metrópole, vão conhecer o grande mundo. E, ao chegar lá, se deparam com pessoas muito melhores do que eles. Com pessoas... E aí ele tem uma semana para mostrar o que ele teria necessidade de ter desenvolvido lá atrás, ele não desenvolve. Logo, ele perdeu a oportunidade. E isso não é só uma oportunidade no campo do futebol. Porque, junto disso, vai um monte de outras coisas. Se eu tenho dom, se eu sou bom jogador, eu não preciso estudar, eu não preciso fazer mais nada, porque eu vou ser o craque, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser como todo aquele sonho idílico infantil, achando que você vai ser um grande astro e não vai precisar fazer mais nada. Então, se vem dessa ilusão. E isso é muito perigoso. Isso é criminoso, para não usar o outro termo. E se ilude essas crianças, e essas crianças se auto-iludem. A mesma coisa acontece no campo, no treino. Acontece com esses treinadores que acham que ainda reproduzem aquela máxima. Que eu falava isso em 2007, na Universidade do Futebol, quando eu falava que a gente precisa mudar aquela máxima de que treino é treino, jogo é jogo. Porque quando se fala que treino é treino, jogo é jogo, você está dizendo que o treino não tem relação com o jogo. Se o treino não tem relação com o jogo, Marcel, aí já está a necessidade de não ter que me dedicar. Porque jogo é jogo. Então, eu tenho que me preocupar com o jogo. O treino é meio que para encher linguiça, é para justificar salário, para justificar que estou fazendo alguma coisa. E aí você tem simplesmente uma reprodução, uma confirmação de que o treino não vale nada. Se a gente não mudar o paradigma e pensar que treino é jogo e jogo é treino, a gente não vai conseguir alcançar e superar o gap que todo mundo... Isso é escancar... É óbvio que nós temos muitos negacionistas do nosso país. Talvez um terço do nosso país seja negacionista, seja cego totalmente. Que não vai conseguir enxergar que o nosso futebol está anos-luz atrasado em relação ao futebol produzido, por exemplo, num centro como a Europa. Estou dizendo num centro, porque outros centros do mundo também estão desenvolvendo um futebol melhor que o futebol nacional. E as pessoas não percebem, porque elas olham a seleção brasileira, olham os resultados da seleção brasileira, que não são ainda... Continuam sendo os melhores, mas não são os piores. Mas por quê? Porque esses jogadores estão jogando lá fora, não estão jogando aqui dentro. Eles não representam o estágio do futebol brasileiro. Então, você tem aí simplesmente a manutenção dessa ideia, onde se tem aí esse gap violento. É muito triste isso. É muito triste. Não, professor, e essa sua fala também é incrível, porque a seleção brasileira não representa o futebol brasileiro, são duas coisas completamente diferentes e independentes. E é um problema, isso que o senhor citou, com muita propriedade, estrutural, sistêmico, cultural. Porque esse mesmo jogador, esse mesmo, que aqui no Brasil dá o migué ou treina de qualquer jeito, esse cara na Europa se comporta diferente. Porque ali o sistema é outro, a cobrança é outra. Para falar de maneira bem prática, ele dança conforme a música. Ali não tem como dar o migué, porque o jogo vai ter um viés de cobrança diferente, o treino é diferente. Aí as máscaras caem, Marcelo. Aí ele vai mostrar se ele realmente é um jogador. Sim. Não, é isso. E aí, professor, eu vou entrar num outro conceito que o senhor fala muito bem. E quando eu aprendi com isso aí, através da Universidade do Futebol, do senhor, dos seus artigos, isso também mudou completamente a minha maneira de enxergar. O treino é o jogo, que é o conceito do estado de jogo. Então, o senhor melhor do que ninguém pode falar, mas é aquilo que quando o cara entra, ele esquece de todo o resto e entra num estado... Eu estudei muito também psicologia positiva, é o estado de flow, né, professor? Que a gente pode passar horas fazendo alguma coisa que a gente não vê o tempo passar. A gente não sente fome, não sente calor, frio, não vai ao banheiro, porque a gente entra numa conexão ali com o todo, que a gente esquece de tudo mais. De tudo o resto não há distração. Como que é, então, professor? Aonde que o senhor foi beber de fontes para chegar nesse estado de jogo? Como que o senhor definiria isso? Claro, com palavras talvez mais complexas do que as minhas, mas, enfim, eu sou uma pessoa que busca conhecimento, mas eu acho que a fonte do senhor, ela é totalmente mais ampla do que a minha. Então, eu queria também ouvi-lo sobre o estado de jogo. Professor, por favor. Ótimo, ótima pergunta. Eu gosto muito de falar sobre isso. Mas eu acho interessante a gente entender como e onde se localiza essa ideia de estado de jogo, como você bem disse, para mostrar esse pensamento radical, ou seja, as raízes que mostram como que a gente chega a esse conceito de estado de jogo. Primeiro, é preciso entender que talvez o meu grande tema de pesquisa, aquilo que eu mais estudo, são as questões didático-metodológicas. As questões didático-metodológicas do ensino e do treino. Então, quando a gente pensa nessas questões didático-metodológicas, a gente precisa entender que elas se localizam... A gente estava falando que a educação física é uma grande área, certo, Marcel? Então, se a educação física é uma grande área, uma das sub-áreas da educação física é a pedagogia do esporte. Então, a pedagogia do esporte é a sub-área da educação física que vai se preocupar em estudar os processos de ensino-aprendizagem. Se ela vai se preocupar com os processos de ensino-aprendizagem e treinamento, porque isso é um ponto importante que traz a pedagogia do esporte, é a ideia de que não existe treinamento sem pedagogia. Então, quando a gente fala de treinamento, a gente está falando de pedagogia. Então, isso é uma coisa que eu gosto de frisar, porque muitas pessoas acham que treinamento é físico e pedagogia é outra coisa. E esse é o grande equívoco. Ainda há, né, professor? Exato. Não tem que ter pedagogia no futebol, no treino, né? Poxa, e o treino é um processo totalmente pedagógico. Exato. A construção de uma ideia de jogo é totalmente pedagógica. E o próprio treino físico tem que ser pedagógico. O próprio treino físico tem que ser pedagógico. Então, a pedagogia, quando a gente fala, no curso de ciência do esporte, tem uma disciplina que chama metodologia do treino. E aí a metodologia do treino, você vai ver o conteúdo da disciplina, é simplesmente conteúdo físico. Por quê? Por conta daquilo que a gente falou lá na década de 80. O que primeiro chegou foi as teorias do treinamento, pelos russos, pelo Matyveyev, pelo Verkochansky, depois pelos americanos que entraram nessa discussão. Ou seja, eles trouxeram a ciência para o campo esportivo. E aí se acreditou que, então, quando a gente fala de metodologia de treino, a gente está falando, ou de treinamento, a gente está falando de treinamento físico. E com o advento da sub-área ganhando força, que é a pedagogia do esporte, que é um movimento novo, acho que ele tem nem 30 anos, esse termo pedagogia do esporte, tanto é que as pessoas muitas vezes não entendem. Acho que quando a gente fala de pedagogia, a gente está falando de que é uma área que cuida de criança, que é uma área que cuida de escola. Então, por isso que eu gosto de frisar que essa sub-área, ela cuida dos processos de ensino, sim. De treinamento, sim. De vivência, sim. Ou seja, o que a pedagogia do esporte faz? Ela cuida, basicamente, da organização do treino, ela cuida do planejamento do treino, ela cuida da aplicação do treino, ela cuida da avaliação do treino. Então, isso é aquilo que a pedagogia do esporte faz. Então, se eu estudo questões didáticos, metodológicas, eu preciso, dentro da pedagogia do esporte, me abastecer de todos esses conhecimentos. E, principalmente, ir em outras áreas do conhecimento para consolidar qualquer conceito que eu venha a construir e utilizar na área da pedagogia do esporte. Então, eu falo tudo isso por quê? Porque, quando a gente fala de pedagogia do esporte, a gente tem que entender, enquanto sub-área da educação física, e conectado à área mãe. Qual que é a área mãe? É a pedagogia. Então, a pedagogia vai ajudar muito a desenvolver os conhecimentos dentro da pedagogia do esporte. Porque a pedagogia também lida com todas as questões que eu estava falando da pedagogia do esporte. E, ao pensar a pedagogia, a gente tem que entender o que é pedagogia. Pedagogia é a ciência da prática educativa. Então, a pedagogia é a área, é a ciência que vai estudar a prática educativa. E, dentro da pedagogia, a gente tem uma grande disciplina, que é a didática. A didática é a área que cuida, que estuda, é a disciplina que cuida da teoria do ensino conectado com a prática. Então, a didática é que vai dar todo o direcionamento e toda a organização do pensamento para a metodologia. E aí a gente chega nas questões metodológicas. Então, a metodologia é o como, é o como ensinar, pautado no quê? Pautado nas diretrizes didáticas, pautado nos objetivos, pautado no estabelecimento do conteúdo, pautado na epistemologia, ou seja, qual é a minha base teórica? Por que eu penso desse jeito? Por que a minha intencionalidade expressa no treino tem determinadas características que estão conectadas, por exemplo, às teorias sistêmicas? Ou estão conectadas à lógica mais cognitivista? Hoje, na grande área, na sub-área da pedagogia do esporte, principalmente dentro das game-based approach, o que seriam isso? As abordagens que valorizam o treino, o processo de ensino por meio do jogo, elas têm diferentes epistemologias que sustentam as abordagens de ensino. Por exemplo, tem um grupo que está mais conectado a uma epistemologia ecológica. Outros estão mais conectados a uma epistemologia cognitivista. Outras estão mais conectadas ainda a uma lógica desenvolvimentista. Outras estão conectadas ainda a um viés um tanto quanto behaviorista, comportamental. Então, veja, você tem diferentes abordagens para sustentar suas intencionalidades que vão reverberar, que vão aparecer na sua metodologia. Então, olha como pensar o treino, a metodologia do treino, a sua metodologia, não é possível simplesmente pegando um livro que está escrito mil e um treinos de futebol, ou simplesmente indo lá na arquibancada, vendo o treino do Guardiola, copiando o treino e aplicando o treino. Ou seja, metodologia não é técnica de ensino. metodologia é uma possibilidade de você organizar todos esses conhecimentos para aplicar, para desenvolver todo esse processo. Então, desse modo, as metodologias, elas dependem dessa abordagem. E essa abordagem, em meio a todas essas, nós estamos a, vamos ser mais preciso no tempo, há cerca de 20 anos, desenvolvendo uma abordagem de ensino que nós chamamos de pedagogia do jogo. Então, a pedagogia do jogo é uma abordagem, é um modelo de ensino que está pautado por uma epistemologia sistêmica, por uma epistemologia do pensamento complexo, conectado ao paradigma emergente, ligado aos princípios da pedagogia não linear. Ou seja, a pedagogia do jogo, ela vai, com toda essa intencionalidade, desenvolver e organizar uma metodologia. E essa organização dessa metodologia, ela se pauta em três bases fundamentais. Uma é a inspiração na pedagogia da rua. outra é o estabelecimento do ambiente de jogo. Outro é o estabelecimento do ambiente de aprendizagem. Então, para isso, para a gente conseguir criar as bases dessa pedagogia do jogo, foi preciso um aprofundamento muito grande para entender o que é essa pedagogia da rua, o que acontece no futebol de rua, para que a gente entendesse o que é pedagogia da rua. E, óbvio, o professor João Batista Freire, que foi meu orientador desde quando eu entrei na faculdade, ele é o maior de todos, o que iniciou toda essa discussão, que nos permite entender a pedagogia da rua, para que, ao entender a pedagogia da rua, a gente pudesse estudar teoria do jogo. Ao estudar a teoria do jogo, nós pudemos tanto entender aquilo que era uma hipótese da pedagogia da rua e transformar uma hipótese numa tese, quanto a possibilidade de entender o que é um ambiente de jogo. E as teorias pedagógicas conectadas à didática, à metodologia, permite a gente compreender o que é ambiente de aprendizagem, ou seja, como que o treinador é responsável por ensinar alguma coisa. Então, Marcel, tudo isso que eu falei até agora mostra um pouco como que a gente pode falar agora de estado de jogo. porque o que é o estado de jogo? O estado de jogo advém exatamente do momento em que nós nos aprofundamos no entendimento do que é jogo ao estudar a teoria do jogo, ao estudar a fundo a teoria do jogo, a partir de muitos pesquisadores estudiosos de diferentes áreas do conhecimento, quer seja da sociologia, quer seja da antropologia, quer seja da filosofia, quer seja da história, quer seja da própria pedagogia, quer seja de outras áreas como a área das ciências exatas que tem estudos sobre teoria do jogo que são muito interessantes como, por exemplo, a do John Nash que você já deve ter visto naquele filme Uma Mente Brilhante. Ou seja, todas essas áreas estudaram o jogo e a gente tem um problema na educação física que a gente usa e abusa do jogo e a gente não estuda o jogo. Então, nós fomos estudar o jogo, né? E ao estudar o jogo, eu e o professor João Batista, nós começamos a compreender que o jogo se pauta mais pelo seu estado, pela sua atitude, pelo seu ato de jogar, do que pela sua objetividade. Então, o jogo é subjetividade. Então, eu tenho, se eu quero entender o que é um ambiente de jogo, se eu quero aplicar uma pedagogia do jogo, eu tenho que entender que esse jogo é uma subjetividade. Então, o que é jogo? Jogo é o que o João Batista Freire diz, é tudo aquilo que a minha sensibilidade disser que é jogo, é tudo aquilo que eu senti como jogo. E o que é esse sentir? Esse sentir é o ato de jogar. E o que é esse ato de jogar? É o estado de jogo, né? O estado de jogo marca esse ato de jogar. Ou seja, o estado de jogo é a entrega do jogador ao jogo. Mas é uma entrega que não é uma entrega alienante, não é uma entrega por entrega, não é uma entrega enquanto fuga. O estado de jogo é um estado que ele é uma suspensão da realidade, mas ele acontece na realidade e acontece ancorado na realidade. então o estado de jogo é uma possibilidade de que eu com uma intensidade de concentração alta eu possa resolver os problemas que eu me coloco no jogo ou que o jogo me coloca. Então estar em estado de jogo é ao mesmo tempo em que eu jogo o jogo eu sou jogado pelo jogo. E aí a gente volta àquela discussão dos paradoxos da complexidade. então ao mesmo tempo que eu jogo eu sou jogado pelo jogo ao mesmo tempo que eu afeto o jogo eu sou afetado pelo jogo ao mesmo tempo em que eu trago as minhas vontades para o jogo eu sou confrontado com aquilo que o jogo me coloca que advém da vontade dos outros. Então eu sou ao mesmo tempo ser do jogo aquele que tem poder no jogo mas eu e aí essa metáfora do professor João Batista é brilhante eu sou o ser do jogo que entra no embate com o senhor do jogo o senhor do jogo é que traz o caráter imprevisível do jogo então o estado de jogo só é possível no momento em que eu vivo o que? Uma ideia de representação onde eu possa ver no jogo as minhas vontades de me sentir representado no jogo no que diz respeito aos meus desejos e o desejo não é marcado pelo menos pela nossa perspectiva não é marcado pelo que me falta mas é marcado pelo que me potencializa então é marcado mais por Deleuze do que necessariamente por Freud então é marcado mais por Deleuze e Spinoza do que pela perspectiva freudiana ou psicanalítica então é aquilo que me faz ser mais é aquilo que me move para que eu potencialize as minhas ações então isso é a representação a outra perspectiva é exatamente é da imprevisibilidade eu não entro em estado de jogo se eu souber o resultado do jogo eu não entro em estado de jogo se não tiver desafio se não existir desafio eu não me entrego para o jogo então um exemplo clássico quando a gente brincava na rua Capretes se a gente dividia a equipe e aí minha equipe começava a ganhar de 7 a 1 da sua o que a gente fazia parava o jogo e falava eu e o Marcel contra a Rapa por quê? porque eu quero desafio eu quero poder perder o jogo eu quero correr risco porque jogo estado de jogo não acontece sem risco eu tenho que me colocar em risco lógico que o risco no jogo como ele é ficção como ele é marcado pela subjetividade o risco no jogo não é risco no mundo real é risco no jogo então se eu cometo um erro no jogo não necessariamente esse erro me mata no mundo real por isso que é tão importante e interessante entender teoria do jogo para que a gente ajude os alunos no processo de formação então para finalizar eu tenho então representação eu tenho imprezibilidade eu tenho desafio e isso começa a marcar os pressupostos do jogo são pressupostos que me ajudam a entender que esse estado de jogo está acontecendo que esse estado de jogo está se manifestando então não tenho como eu ter uma assertividade que o Marcel está em estado de jogo mas é a minha sensibilidade que vai marcar isso e aí você falava do flow e eu falava para o Medina já falei em alguns locais acho que eu fui no Atlético Paranaense para falar sobre isso também fui no Santos falar sobre isso que é um questionamento interessante e eu não necessariamente tenho estudos aprofundados sobre o flow mas o pouco que eu tenho sobre o flow eu acho que o flow é um tipo de estado de jogo ele não é sinônimo de estado de jogo o estado de jogo é maior do que o flow o flow é um tipo de estado de jogo é uma é uma intensidade de concentração muito alta então se a gente colocar que o estado de concentração vai de zero a 100 e isso é aquilo que a nossa sensibilidade consegue captar talvez o flow seja do 100 para frente é como se fosse o ultravioleta ou o ultrassom é aquilo que a gente não consegue captar porque é algo que está muito é um nível de concentração próximo àqueles que se apresentam quando você está quase que num transe quase que você está no nirvana quase que você está numa condição para além daquilo que normalmente se vê então quando a gente pensa nisso aí a gente começa a pensar que esse estado de jogo eu preciso dominar esse conceito porque eu tenho que entender que não existe um estado de jogo se a gente brincou com essa ideia do zero ao 100 existem diferentes níveis de estado de jogo e talvez não não é talvez é com certeza se eu me manter muito em alto nível de concentração eu não vou conseguir pensar direito no jogo porque se eu tiver extremamente concentrado extremamente focado eu só olho para aquilo e não olho para o lado e o bom jogador é aquele que consegue quando precisa manter o foco aqui mas logo ampliar o seu foco então ele tem que treinar e aprender a estar em alto nível de concentração em outros momentos em outro nível de concentração então isso meio que sintetiza um pouco o que é esse estado de jogo só para mostrar como a gente está falando aqui dentro de uma perspectiva um tanto quanto radical ou seja profunda sobre o tema a ideia não é falar superficialmente sobre esse tema esse é um bom caminho para entender o que é o estado de jogo e como ele se localiza na construção desse conhecimento e no estabelecimento desses conceitos não, perfeito professor e quem está acompanhando quem trabalha com futebol e ouvindo toda essa sua explanação com certeza passa a ter uma outra perspectiva do processo de treino de metodologia de transferência para o jogo porque tudo isso tem que ser transferido para o jogo treino é jogo o jogo é treino a sua frase clássica exatamente mais real impossível professor mais prática impossível do que deveria ser não adianta você não pode cobrar uma concentração ótima de um jogador apenas com o estádio lotado se isso não for treinado não vai ser transferido para o jogo essa sua explanação com certeza as pessoas do futebol treinadores auxiliares analistas que estão acompanhando a gente conseguem ter uma visão ampla de todo o processo e aí professor para terminar a gente podia ficar aqui horas conversando porque o senhor tem muito conhecimento e quem está acompanhando tem certeza que está gostando mas para terminar e o convite já vai ficar permanente para outras oportunidades falarmos de outros temas eu queria entender e que o senhor falasse sobre o conceito de lógica do jogo também é uma questão que é extremamente prática com base teórica com base em estudo em conhecimento mas tem uma aplicação ali dentro das quatro linhas que muda completamente o óculos que você coloca para enxergar o fenômeno futebol e também quando eu tomei conhecimento isso aconteceu eu vi o jogo com outro óculos então professor para a gente finalizar como que é esse conceito que o senhor traz de lógica do jogo veja é interessante porque você só consegue entender a lógica do jogo se você entende o conceito do processo de organização sistêmico do jogo essa foi a minha tese aquilo que eu trouxe enquanto modelo para que as pessoas pudessem entender como se dá o processo organizacional sistêmico do jogo como que o jogo se organiza se eu entendo como o jogo se organiza eu entendo ou tenho a possibilidade de começar a entender a lógica do jogo vamos fazer uma analogia para que isso fique mais inteligível pense na questão do impacto ambiental o que que é um relatório de impacto ambiental um relatório de impacto ambiental é um relatório que prevê os possíveis impactos ambientais se por exemplo por hipótese eu for querer construir uma barragem aqui se eu quiser construir uma barragem aqui vai inundar toda a região o que que vai acontecer então quem está construindo o relatório ele tem que entender o que acontece se esse povo que está aqui nessa cidade sair dessa cidade e for para outra cidade ele vai causar um excesso de pessoas e vai a cidade que está do lado não consegue absorver esse crescimento populacional vertiginoso do dia para a noite vai gerar problema aqui os animais que estão aqui vão sair daqui e vão ser caçados em outros lugares aí você vai aumentar a quantidade de uma espécie e vai causar um desequilíbrio naquela espécie determinada fauna determinada flora sofrerá os mesmos impactos então isso é um relatório de impacto ambiental antes que a coisa aconteça eu sei como que a fauna flora o ser humano eles se interagem ou seja como que o meio ambiente convive qual é a lógica de interação sistêmica entre eles ou seja quais são as perspectivas integrativas e autoafirmativas de cada elemento dentro do sistema então a teoria dos sistemas nos permite entender isso então a gente sai agora desse impacto ambiental e vamos olhar o jogo vamos olhar o nosso jogo de futebol vamos entender quais são as estruturas o que é flora flora fauna o que são os seres humanos o que é o ambiente físico estrutural quais são as regras funcionais quais são as regras estruturais ou seja nós estamos falando de referências estruturais referências funcionais como que isso organiza o processo e como que ao interagir o que emerge dessa interação e ao interagir como que essa emergência aquilo que emergiu do sistema retroalimenta esse sistema e aí eu começo obviamente a conseguir ter todas as bases para justificar a pedagogia do jogo então a pedagogia do jogo não é simplesmente uma junção de ideias é simplesmente ou é muito pautada na lógica desse pensamento complexo dessa teoria sistêmica assim a gente consegue entender como que o jogo se organiza qual é essa lógica e aí tem um ponto que eu tenho começado a atacar de forma um pouco mais forte porque isso tem me incomodado que é a questão porque esse conceito de lógica do jogo ele é muito importante para os analistas de desempenho e a análise de desempenho cresceu muito ultimamente isso é importante é um profissional que chega para o futebol muito importante porém é um profissional que se não mudar o óculos vai ser simplesmente um analista coisificante um analista que vai simplesmente tratar de número e simplesmente tratar da lógica do jogo como se falam aí a lógica interna do jogo achando que todo jogo é pautado nos números e aí ele é simplesmente um analista de desempenho que eu chamo de coisificante que coisifica as coisas quando eu parto da ideia de que a lógica não é uma lógica interna mas é uma lógica imanente trazendo o conceito da filosofia de imanência de algo que está no concreto de algo que é o plano imanente algo que é aquilo que está aqui aquilo que é em si que se encerra em si nós temos que entender que tem um elemento dentro dessa estrutura que impacta decisivamente a lógica e que subverte a lógica a todo momento e isso é fantástico e é isso que a gente tem que aprender a fazer que é formar jogador artista tem um aluno de doutorado que está trabalhando exatamente com esse conceito do jogador artista que é aquilo que a gente precisa fazer quando eu tenho reverberado uma frase importante que não é só uma frase é uma frase que sintetiza tudo isso que a gente está falando até agora então não é uma frase de efeito é sim uma frase que sintética que sintetiza esse conhecimento que é a necessidade de devolver o jogo ao jogador quando eu falo de lógica imanente eu estou falando que esse jogador é aquele que tem que subverter a ordem que tem que subverter a lógica é aquele que não aceita uma lógica estabelecida do jeito que ela está e que ele pode alterar essa lógica e ao alterar essa lógica ele quebra o analista ele quebra aquele que coisificou a coisa ele quebra aquele que transformou o jogo numa coisa ele quebra aquele que reduziu o jogo a números por quê? porque ele trouxe aquilo que é fundamental para o jogo que é o humano então nós precisamos desenvolver analistas que entendam que essa lógica ela é imanente essa lógica depende do ser humano e se ela depende do ser humano ela pode ser alterada e se ela pode ser alterada eu tenho que ser um analista humanizante que parta dos números que pode até analisar as probabilidades estatísticas das emergências do jogo caminharem por aqui ou por ali dependendo dos números mas eu tenho que usar isso para que o treinador possa formar um jogador artista que quebre a lógica porque isso está é imbecil até de se pensar porque as pessoas que pensam que as ciências exatas respondem a tudo me desculpe o ser humano e a sensibilidade do humano é maior do que aquilo que é exato por mais entender e respeitar que as ciências exatas elas conseguem explicar muita coisa se eu reduzi o humano a simplesmente equações matemáticas desculpa a poesia morreu desculpa aquilo que faz o humano brilhante desapareceu e simplesmente coloque um chip na gente e transforme a gente num robô que a gente vai ser muito mais eficiente e vai resolver todos os problemas o bom é que o humano coloca um bug no sistema é bom que o jogador desconstrua essa lógica para construir novas lógicas e isso não acaba com o trabalho do analista simplesmente potencializa o trabalho do analista porque o analista não tem que saber de equação não tem que saber de algoritmo o analista tem que saber de processo como que esses números estão sendo processados e porque esses números estão sendo processados e porque esse jogador que agora joga o jogo que foi devolvido a ele ele produz os novos números e como que eu analista humanizante possa falar com o treinador interagir com o treinador de modo que esse treinador seja o grande responsável pela formação de novos jogadores artistas porque o jogo ele é humano o jogo ele precisa devolver a arte o jogo precisa devolver aquilo que tem que é mais importante no ser humano que é o seu devir que é a sua vontade de ser mais que é a sua vontade de ser o super-homem numa perspectiva nitiniana que é possível de ser vivenciada no mundo do jogo mais do que no mundo real e se acontece no mundo do jogo se ela está ancorada no mundo real é aí que o jogo é subversivo é aí que o jogo interfere no mundo real é aí que nós não somos produtores de alienantes nós não somos aqueles que simplesmente por trabalharmos com o esporte simplesmente achamos que o esporte forma pessoas de direita pelo contrário o esporte forma pessoas de esquerda porque o esporte é subversivo o esporte subverte a ordem se nós devolvermos o jogo ao jogador e o jogo não ficar na mão do capitão perfeito professor que aula olha eu quero agradecer demais do seu tempo repito quem ficou até o final com a gente aprendeu e sai desse material de ter acompanhado essa conversa melhor eu saio melhor e quem acompanhou também tenho certeza que sai professor obrigado parabéns pelo seu conhecimento pela sua busca incessante pela sua inquietação esse inconformismo que você demonstra é o que motiva a gente que também tem esse viés então parabéns professor olha foi incrível e o convite fica permanente vamos marcar outra data para falar de outros temas porque aprendizado não tem fim professor Alcides obrigado grande abraço até a próxima eu que agradeço até mais abraço oi 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 oi